Pessoal do canal, hoje eu vou estar continuando aqui o Resident Evil 4 Resgate de Ashley Jogando no Xbox Os Iluminados Salve Mr. G E aí Rafael Gamer, salve mano Boa noite Achei Eite o tempo, salve mano Aida E aí Bennett, salve mano Salve mano Tem um ovo aqui Ô tio, desculpa nem que você está no banheiro Desculpa É mais ou menos isso mano Vou jogar o ovo na cara dele Ó o Dr. Salvatore Dá um tiro no seu coquinho Bem no óleo Nossa foi só uma Ah, acho que ele tinha pegado Foi nunca mais Não, 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 não foi a raid? não acho que não veio não só se bugou, a tweet está bugada mesmo acredito que eu morri tudo de novo não não só um momento pessoal não 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 vamos lá pegar o tiozão no banheiro de novo ei tiozão apertei errado ela vai ter pegado na faquinha não 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 viu né? Esses peixes tomam muito espaço na maleta Pegar o rubi senão nem ia matar Depois eu dou uma organizada aqui É, tá um pouquinho né? É que não tem espaço também mano, ó Tem que combinar isso daqui Mas não tem ervas também Os peixes né? Olha o tamanho do peixe mano Depois eu dou uma organizada Quando eu encontrar o mercador Salve deusa Clemosa Boa noite Que seca né? Salve clubista Ah, não tem problema não Sem problema Que isso Salve clubista O que é isso? 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 Se dergou uma granada ali O que é isso? que não vai fazer nada Vamos saber mais O que é chato, hein? Ah, não tem que proteger com a mãozinha, não. Ai, voltei para a vila, esse cara não dá respawn, tá aqui, ai, já errei, ai, ah, maldita, maldita, maldita. Ai... Vou usar 12 mesmo porque ta... Aqui dentro... Detrás de ti, o que? Vem! Aqui dentro... Vem! 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 Alguma maluca aqui na rua gritando... Vem! Só começar leve... Antes de começar leve ta tranquilo... Começa até o... O cachorro quer jogar poker... Vem! 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 Acabou munição... Vem! 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 Vamos lá. Não tem nada aqui. E café? Salve, mano. Vamos comer um ovo aqui. Não é um peixe. Nem lembro se é aqui que eu tenho que ir. É aqui mesmo. Tanto tempo que eu não jogo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse rifle eu não vou comprar por enquanto, então eu posso vender. Não vou deixar. Spinal eu posso vender. Esse eu não sei se dá pra combinar alguma coisa nele. Enquanto eu preciso comprar nada, é só tunar. Tchau, tchau. 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 Sem glana eu gastei tudo. A CIDADE NO BRASIL Enfim, cheguei na igreja. E aí está! E aí está! E aí tia! Vamos ver qual é o símbolo que eu nem lembro. O Z, o M e o V. E aí 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 Alonso, salve mano! Você também tem? Pra qual console? Ou PC? PC tem uns mods muito bons pra pôr, cara. Mod de gráfico, tudo. Não, onde que é? Que eu nem lembro. É aqui nessa parte? É aqui em cima, eu nem lembro. Ah sim, você tá falando os... os medalhões, né? Ai cobra! Cadê? Cobrinha, desculpa, eu preciso do seu ovo. Eu também tenho quase todos, mas eu já joguei praticamente todos. Já fiz a pré-venda do Resident Evil 8. O 8 eu acho que vai liberar uma hora da manhã, aí eu já vou começar. Eu não vou aguentar esperar. Ao 6 eu zerei, mas ele não é ruim, mas... Sei lá, eu não gostei da câmera. É o Village. Eu já peguei ele na pré-venda. Olha, deixei um medalhinho. Você joga no PC? Você joga no PC? Acho que tem que ter um PC bom, né? Pra rodar bem. Ah, é difícil o Notch aguentar, viu? Então se for o Notch Gamer, tem um da Lenovo que eu vi, mas ele custa 10 mil reais, parece. Eu vou jogar no Xbox mesmo. Eu queria jogar ou no PS5 ou no Series X, né? Mas não vou conseguir. É, você compra um console, mas desses da antiga geração, que ele vai rodar, né? Ele vai sair. O PS4 ou Xbox One. Então vale a pena. Um... Vamos lá. Que legal? Sem espaço já. A console é bom, só que o preço dos jogos é que mata. Essa parte aqui é chata. Sem espaço já. Aí vai vir a pedra. Os caras são muito fortes. Acha a controle. É, estou aqui irmão. Chega então. Caraca, não morreu? Tirando essa arma aí da onde hein? Tirando essa arma. Tô sem espaço. Deixa o meu peixe. Minha frente, Berg. Deixa o meu peixe aqui. Deixa o meu peixe. Ah não. Pega aí. Vem. Isso. Junte assim. Vem. Justiça. Vem. 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 A ornissa quase me matou Comeu um ovo, apertei errado, sempre confundo É isso ai Sem espaço de novo Sem espaço de novo Sem espaço de novo